Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um review Paixão Câmeras, eu sou o João Pedro, eu sou um dos consultores da loja e hoje a gente veio trazer novidade, a nova Canon 80D, ela que foi anunciada em fevereiro de 2016 e chegou ao Brasil em abril, ou seja, ela já está disponível em nossas lojas no Rio de Janeiro, que fica na Avenida Rio Branco, número 156, nas sobrelojas 239, 242 e 246. Bom, e a gente vai acompanhar quais são as diferenças e inovações da Canon 80D, ou seja, as melhorias que a nova Canon 80D vai nos trazer. A primeira coisa que a gente vai perceber em relação a diferença da 80D para a 70D, é que ela ganhou mais um modo customizado no menu, a gente pode aqui, ó, customizar agora dois modos, modos que a gente consegue customizar a pluralidade de abertura, velocidade, ISO, talvez um tipo de medição específico que você usa em cada evento, em cada fotografia, a 70D tinha apenas um, e agora a 80D ela veio com dois modos customizados, a gente pode registrar aqui ou no modo C1 ou no modo C2. E a 80D também ganhou novos modos HDR, eles estão aqui nos modos de cena da câmera, então a gente pode apertar esse botãozinho aqui de atalho e achar alguns modos HDR legais de a gente fazer as fotos. HDR é um modo que a gente consegue ter um pouco mais de contraste nas imagens, então a 80D está com quatro modos HDR aí, com algumas variações aí para normal, ruído, forte e relevo. E a 80D também ganhou aqui dois microfones na parte da frente, na parte frontal, e na verdade está com um aqui apenas na parte de trás, a 70D tinha dois aqui, a 80 ela ficou com um na parte de trás e dois frontais, para ter um áudio aí com mais qualidade, um áudio mais direcionado. E agora a gente tem na 80D o dobro de quadros aí de gravação que a gente tinha na 70, a 80D ela faz vídeos em Full HD até com 60 quadros, e por isso é legal, é ideal na verdade que você use cartões bem rápidos, esses cartões de até 90 megabytes por segundo, para você acompanhar altas taxas aí de gravação, então a 80D ela faz vídeos aí em Full HD até com 60 quadros. E para você que vai usar essa câmera aí para vídeo, ela ganhou uma melhoria bem significante em relação a 70D, que é essa saída aqui headphone, para que a gente possa monitorar o áudio, tanto interno da câmera ou com microfones externos. E além aí de novas tecnologias, com aprimoramento aqui do compartilhamento de dados, pelo padrão NFC, que aí é mais seguro, é uma conexão mais estável do que o próprio Wi-Fi. E a 80D ela também ganhou um modo de intervalômetro, integrado aí no próprio corpo, então a gente antigamente tinha que comprar aqueles cabos para fazer esses disparos programados, agora a gente tem um menu interno na própria 80D, e a gente consegue fazer isso. E além de novos modos de cena, ela ganhou inclusive um sensor novo, e recursos muito avançados, graças ao processador de imagens de 6, que é encontrado em câmeras top da Canon aí, como 7D Mark II, 5DS ou 5DS-R. E na parte aqui da disposição dos botões, nada mudou em relação a 70D. Vou me sentir apenas um ganho aqui na parte do ISO, que vai até 16 mil se a gente usar para foto, ou ele cai aqui para 12,800 se a gente usar aqui no modo de vídeo. E na resolução agora a gente vai encontrar aqui arquivos maiores, ela que trabalha com 24 megapixels, a 70D trabalhava com 20 megas, então arquivos maiores tanto em JPEG ou em RAW. E aqui na parte de pontos de foco, a câmera agora ela tem 45 pontos de foco, então a gente vai conseguir... O foco que já era bom aqui na 70D, que tinha 19, ficou ainda melhor na 80, são 45 pontos de foco. E o legal é que desses 45 pontos de foco, todos têm o padrão cruzado, então o foco fica muito mais sensível, ele fica muito mais preciso. E aqui a gente consegue o mesmo número de fotos da 70D, aquele fotos contínuos, né? A gente tem 7 fotos por segundo aqui na 80, e na 70D também tinha 7 fotos por segundo. Tudo isso aí graças ao novo processador de imagem, o G6. Bom, e para quem se destina a esse tipo de câmera? Ela é uma câmera ideal para você que busca aí um upgrade nos seus equipamentos, ou até mesmo para você que já tem uma câmera profissional, uma full frame, né? E você quer um segundo corpo aí. Lembrando que a 80D, ela tem um recurso de vídeo, um recurso para foco, que nenhuma câmera FX tem. Então assim, um excelente custo-benefício para você que busca um segundo corpo, inclusive com muita inovação na parte do vídeo. E para você que busca aí um upgrade nos seus equipamentos, lembrando que a nossa loja, ela compra, vende e troca equipamentos fotográficos usados, pode ser a sua chance aí de sair com a nova Canon 80D. Mas e aí, qual seria a melhoria que a gente vai encontrar trocando uma câmera de entrada para uma câmera como 80D? A primeira vantagem que a gente vai ter é de trabalhar aí com ISOs mais altos, a gente vai ter mais segurança aí no ato de aumentar o ISO. A disposição dos botões fica mais à mão, aqueles controles mais práticos de abertura, velocidade, ISO, modos de medição, white balance, ficam realmente mais à mão, a gente não tem que ficar entrando muito em menu. A vida útil do obturador é maior, a gente consegue ter uma duração maior do obturador, então é uma câmera mais durável justamente para trabalho. E também a questão do nível de bateria, da câmera ser robusta, essas são as melhorias que a gente encontra trocando uma câmera de entrada para uma câmera semi-pro ou uma câmera profissional. E com a adicional, a 80D vem com um novo sensor, que é diferente da 70D, então a gente consegue com esse novo sensor uma latitude de exposição melhor do que a 70D, então a gente consegue com a nova Canon 80D corrigir áreas escuras que a gente tenha feito com uma exposição errada ou numa situação onde você não tenha tanta iluminação, a gente consegue levar para programas como Lightroom, Photoshop, esses arquivos em RAW, corrigir e ter muito mais qualidade com a nova Canon 80D. Essas e outras câmeras você encontra aqui em nossas lojas no Rio de Janeiro, que fica na Avenida Rio Branco, número 156, mas sobre lojas 239, 242 e 246. Não perca tempo, traga o seu equipamento usado para avaliação e saia com a nova Canon 80D. Isso aí, galera. Esse foi mais um review Paixão Câmeras. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos conteúdos e curtir mais os nossos vídeos. Um abraço e tchau!